Turismo e café estão sempre interligados. A maioria dos turistas que viaja pelo Brasil ou pelo mundo não abre mão de tomar um cafezinho pelos locais que visita. Algumas cidades turísticas, inclusive, possuem cafeterias que se tornaram referência para turistas e verdadeiros atrativos locais. Não saia daí, porque depois da vinheta eu vou te convidar pra gente tomar um cafezinho. Se eu perguntasse pra você, qual que é o país que produz os melhores grãos de café? Que país você escolheria? França, Colômbia, Índia, Panamá, Etiópia, Turquia. Quem nunca desejou estar tomando aquele cafezinho no Calas Café em Budapeste, no Florian em Veneza ou em muitos outros em Lisboa, Paris ou Istambul? Pois saiba que o Brasil é um dos maiores produtores de café em quantidade no mundo, sendo responsável por um terço da produção mundial de cafés especiais arábica no mercado global. E para descobrir os produtores dos melhores grãos de café aqui mesmo no Brasil, a equipe do Café com Passagem, que é um setor emissivo e, por que não dizer, cafeiro da Lomar Turismo, saiu em uma expedição pelos principais estados produtores de café em busca do melhor café. Foi durante essa expedição que a equipe do Café com Passagem chegou a Minas Gerais, que é o estado que possui a maior produção de café e também o estado que se orgulha de ter o melhor grão de café do mundo. Foi em Minas Gerais, na pequena cidade de Cristina, que a equipe do Café com Passagem conheceu o grande vencedor do Cup of Excellence, o principal concurso internacional de cafés do planeta, Sebastião Afonso da Silva e a sua família. E o sítio São Sebastião, onde um dos melhores grãos de café do mundo é produzido. A equipe do Café com Passagem tratou logo de garantir um grande lote desse grão para poder oferecer a todos os turistas que visitam Foz do Iguaçu e que não abrem mão de tomar um bom cafezinho. E eu fui o encarregado de receber esse grão, apresentando para ele nossa cidade, para ele já ir se acostumando com a nova casa. O grão produzido pela família Afonso, que é considerado um dos melhores cafés do planeta, agora também faz parte do cardápio de cafés especiais do Café com Passagem. E você é meu convidado para experimentar esse delicioso café em uma das cafeterias que está se tornando também um novo atrativo turístico em Foz do Iguaçu, que é o Café com Passagem. Mas se você não puder vir, não tem problema. Eu também estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do e-commerce do Café com Passagem, onde você pode adquirir esse grão e outros produtos que a Café com Passagem oferece e envia para todo o Brasil. Não esquece de deixar o like desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo sobre café ou qualquer outra delícia que você pode encontrar aqui em Foz do Iguaçu. Até o próximo vídeo!